Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, aqui é o Kakaobanomara aqui, seja bem-vindo a mais um canal de Rock City, galera. Nesse vídeo aqui estamos para partidinhas de Rubblezada, a sanqueada saiu de Rubble. E, bom, a gente no último vídeo chegou muito perto de 6, será que nesse a gente pega ou não? Então bora aí ver que as partidas ficaram super boas, bora lá! Vamos aí, galera! Rubblezinho, show de bola com o Juninho Wainerzinho. E é isso, salvamos. Olha lá, hein, Wainer, faz o kick-off, hein? Vai ser o kick-off, meu irmão. Olha o jogo. Foi bom, foi bom. Foi quase. Olha o Juninho já fazendo um a zero. É isso. Que isso, véi. Que isso. Que isso. Que isso. Tudo com o Mirandinho, o kick-off dele é o Nersito, é o chute de Juninho. Ué, é porque a gente treinou. Beleza. Um a zero, vamo lá. 5 segundos já saiu um gol, pode ir lá. Olha o kick-off. Olha o do novo, igualzinho foi. Vambora. Ah, agora o problema foi na torrada. É. Eu ia me adiantei aqui. Boa, Juninho. Ai, tenta bloquear. Vem cá, bola. Tirei o cara daí. Nossa, foi para o meio. Falei dar um chutão aí. Vai, Juninho. Tá, poxa. Nossa. Nossa, subiu. Pensei que ela ia voltar. Afastou. Eu posso congelar a bola, tá? Nossa. Que pinte, mano. Boa. Que pinte, velho. Golaço. Hoje em dia eu ia congelar a bola, mano. Eu pensei que ela ia bater a travessão, só que eu esperei até o último segundo, aí ela entrou. Caraca, não foi uma pinte, mano. Que isso, pô. Golaço. 2x0, né? Nossa, o cara tirou de mim. Tô voltando. Só vai. Nossa, um ali passou. Opa. Minha! Boa! Nossa! É, nossa. Vamos embora! Você pegou logo o desentupidor. Deixaram eu sem controle. Também tinha um congelado a bola. Só que não deu certo. Alguém pegou? Quem ia pegar a bola ali? Eu? Eu que usei o Warp Moke. Tá posto. Cheguei chutando aí todo mundo. Passa. Pego! Muito forte. Desceu, gente. Pego! Pô, Junior. Quase. Tô com o Spike, hein? Ih, trocada de lugar comigo. Nossa Senhora. Tirei ele? Não! Ah, meu! Que travado! Nossa, eu fiz um fake aqui, meu Deus. Sorry, não. Vacilei, vacilei. Caraca, mano. Eu enri, avó. Eu acho que ele ia chutar. Tu ia pegar o chute dele. Só que eu acabei tirando ele. Eu tava prevendo isso mesmo. Mas, nossa. Caramba. Eu nem... Cara, vacilei não dando lança agora. Ah, foi uma boa essa chutada. Foi... Ficou muito ali. Vai, entra a bolinha. Entra a bolinha. Nossa, eu puxei por lá. Tô com o Spike de novo, hein, gente. Acabou. Eu pego um? Ah, quase. A bola ali sobrou bonita. Ninguém foi nela. Pessoal. Peguei com o Spike. Meti ali no cut. O cara quase tira ainda, hein. Encostou na bola. Quatro a um. Ai, direita. Tudo pra mim, papai. Obrigado. Boa. Poxa. Ai, meu Deus. Vou tentar atirar. Não deu, velho. Nossa. Vai pra lá. Ai, boa, boa. Chutei, chutei. Chutei, chutei. Tirei. Sai. Para, sai. Levantei. Opa, tirei do cara que eu te tava com o Spike. Pô, linda. Sai. Ele engrudou ainda. Ele ficou, ele ficou. Vem, eu puxei ele. Tocar o Spike. Ela caiu aqui. Ai, trocar de lugar. Ai, se tiraram. Tomei pouco. Eu queria tentar pegar ela, velho. Nossa, o cara errou feio. Já voltei todo. Eu só queria pegar ela, mano. Oi. Você tá com o Spike, né? Tô. Tentar cruzar no meio. Não, eu não vou cruzar no meio. Me explodiram. É minha. Boa, o Wainer. Faz o seu Wainer. Vai, vai, vai. Põe. Nossa. Põe, garoto. Congelaram. Caramba, velho. Eu passei. Mas foi boa, velho. O Kaka tava lá bem na hora. Não tinha nem como errar. É isso. Eu usei logo o Graf Hoke. Eu ia tentar roubar. Pra acertar, eu ia, pô. Que gê, gê. As cadernas farfait. Jogaram muito. Será que eu upo? Não, eu não upo. Esse aqui é o Panthers aqui, meu. Mas bora ir pra próxima. Nossa, olha o mapa. Que mapa, hein. Vamos lá. Maravilhoso. Olha os mapas do jogo. É o toque, vamos lá. Ferrugem, J.Luke. Vai lá, Eugenio. Faz o B.O. Ok. Nossa, foi os dois, cara. Que bom. Tirei. Nossa, tirei bem agora. Nossa, explodiu o cara ainda. Só vai. Nossa, o cara me tirou da barra. Ai, desculpa. Não, de boa. Tá, tá com o Spike. Nossa, tirei. Se dá um toquezinho. Nossa, outro também, tá? Ele tá com o Spike. Boa. O da hora é que eu também tô com o Spike. Ai. O Dalek só tô sem bucho. Onde ela é? Nice. Ele cojou lá de pra... Eita, pega. Tô dando ré infinito aqui. Isso aqui havia agora o maior chutão dos caras. Qualquer coisa eu pego essa bola, hein. Nossa, o cara tem tudo explodido, velho. Derrou. Tô com a luva, gente. Tirei. Tô aqui só na contenção. Ah, não deu pra tirar. Eu ainda tentei. Eu vi a bola indo para o gol. A bola foi muito rápida, velho. Eu fiz muita merda. Eu até pisquei os olhos aqui, velho, né? Nossa, mano. Eu não sei que você conseguiu pegar, Juninho. Quando eu vi que tava indo, eu ainda usei a luva. Mas não deu tempo. Foi muito rápido. Foi. Opa. Foi mal. Relaxa. Agora é deles. Ai, caraca. Pisquei meus olhos de novo. Boa. Fake. Posso botar o pó gelar a bola? Ai, quase. Eu tirei o outro, mano. Eu tirei o outro, velho. Quase que eu tirei, mano. Nossa. Ai, não tem como. Quase. Tirei. Linda, linda. Foi explodir. O cara caiu em cima de mim. Beleza. Ai. Ah, eu tento tirar. Nossa. Lindorinho, velho. Mano, os caras usaram a luva de novo. Os caras tamo pegando uns poderzinhos muito bons. Vamos lá. Nossa, mano. Toma, mano. Tirei o outro, a gente tá pegando o game deles. Para lá, gente. Ah, mas eu acho que não vai. Três minutos ainda dá pra empatar. É o Robo, pô. Se a gente pegar o poder bom. É tua, Juninho. Consegue? Ah, não. Vai entrar. Ai, que caramba. Tirei um. Topei. Tô com... Desenhaçada. Atrapalhei. Meu Deus. Eu pensei que não ia entrar agora. Se isso não tivesse, eu ia embora desse jogo. Eu girei demais agora. Spike acabou muito rápido, meu. Nossa, tu dunkou, ele dunkou, dunkou. É? O meu Spike durou quase nada. Sai por quê? Pois é, tá bem rápido, velho. Sai o Onix Fix desse. Os caras adoram demais, velho. Foi quase. Power Shock. Boa. Foi o Power Shock. Tô bem recuado. Tô com o Lover. Tirei. O cara pegou? Nossa, mas dá ruim. Tive que afastar aqui, tava com uma iniciadora e ia fazer, pô. Hum, eu tento fazer. Nossa, subi muito aqui, pô. Vou atrapalhar os caras aqui. Opa, tudo bom? Tô fazendo um voar aqui, mano. Troquei de posição com o dedo, se botar aberto, aí o cara puxou. Nossa. Não. Caralho, mano. Os caras fizeram um conjunto unjinho ali. Nossa, eu não consigo falar conjunto unjinho. Meu Deus. Os caras combaram, a gente tem que combar, pô. Vamo lá. Vai lá, o Einer. Vamo embora. Vamo na dividida. Ganhemos. Nossa, eu vou rampar o cara. Ah, ele errou. Ah, não acreditei, então. Ah, ele me teletransportou. Deu bom, deu bom, deu bom. Nossa, mano, que bala. Não pego. Caramba. Eu pego. Mas o Juninho pega, mano. Linda, Juninho. Fiz até um low five ali. É, mano. Nossa, eu tava com o mesmo poder aqui, ó, meu. Esse poder é muito bom, véi. Vamos lá, 3x2 tem jogo ainda. Vai lá, Juninho. Vambora. Bora. Nossa. Nossa. Então. Gostei. Nossa, ele errou aqui. Tô com o Spike. Também tem o transposto do cara. Se a bola grudar aqui em mim, véi, eu vou pegar. Então passe. Vou puxo. Tá puxo. Nossa, mano. Nossa, tá indo para o gol deles. Tô com o Spike. Golaço. Golaço. Não, me deixaram sem controle. Ai, que eu saio. Vai lá, Juninho, eu confio. Golaço demais, Juninho. Fica boa, velho. Eu ia tentar pegar a bola com o Spike, só que os caras me deixaram sem controle. Eu passei, né? Porque eu já não conseguia subir na minha velocidade ali. É. Vamos lá, dividida. De novo. Vamos lá, vai bem. Tô fazendo a dividida padrão. Deixa. Fechei. Vai. Let's go. Linda. Tiraram. Documentizador. Nossa, os caras trocaram... Sai daqui. Nossa. Ô, o imã do cara tá muito forte, hein, véi. Caraca. Vamos perder o meu imã. Voltar aqui. Ai. Vai ficar no ar. Boa. Ai, me chutaram. Nossa, o que eu fiz? Calma, eu tô aqui. Ai, meu Deus, que susto. Nossa senhora. 0-0-6. Eles estão sem goleiro. Eu troquei posição com o goleiro deles. Mas no meio. Quase. Ai, eu tentei. Caraca. Eu fui pra tentar balpar o cara que tava indo atrás do Anderson. Nossa. Nossa, eu chutei o cara. Puxei, puxei. Nossa, linda. Consegue? Não, eu tava de costa, pô. Não consigo. Nossa, tô com o spike, tô com o spike. Congelei. Congelei. Nossa, você congelou o meu stepo aí, né? É. Nossa, eu coloquei, eu não encostei nisso. Ai, meu Deus, Kaka, meu Deus. Boa, Juninho. Ai, o Juninho. Vai. Mentira, mentira. Caramba, golaço. Cara, o Juninho com o spike é enjoado, velho. Ninguém segura, velho. O Juninho com o spike, cara, joga o fino. Olha isso. Nossa, o cara ainda tentou, velho. Sim. 4 segundos de poder, só vai. É impressionante. Juninho pega a bala com o spike, ele faz, velho. Ah, eu deixei o cara sem controle. Oi? Acabou, GG. É isso. GG. Caramba, jogaram demais. Top do top. De virada ainda, hein, gente? Ah, mas sobrou o pô. Ó, pera, velho. Foi logo pra divisão 2, não foi nem pra div 1. Vocês acreditam? Bizarro, né, meu? Caraca, mano. Jesus, gente. Pegamos o QGC aqui no Rubble. Agora vamos tentar ir upando aí nos próximos vídeos de Rubblezada. Só vamos.